Olá! Tem dias que dá uma vontade danada de fazer algo rápido e gostoso para o jantar, ou para o lanche. Concorda? Por isso te trago esta receita de um jantar de frigideira, que além de ser prático no preparo, é uma verdadeira delícia. Assista ao vídeo e me diga, merece ou não uma recompensa? Bom, não se esquece de dar o seu like e de compartilhar com os amigos. Registra sua nota nos comentários e vem para o nosso canal, inscreva-se! Ovo bom, é ovo na panela! Transcrição e Legendas Pedro Negri